O tombamento de coisa pertencente à pessoa natural ou à pessoa jurídica de direito privado se fará de ofício. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 6º. O tombamento de coisa pertencente à pessoa natural ou à pessoa jurídica de direito privado se fará voluntária ou compulsoriamente.